Caia a tarde feito um viaduto Um bebado trazendo luto Me lembrou, Carlitos, a lua Tava uma estrela de um bordel Pedia cada estrela fria Um brilho de aluguel Em nuvem, lá no mata borrando o céu Chupavam manchas torturadas Que isso O fogo, louco O bebado com chapéu fogo Fazer reverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão do enfim Com tanta gente que partiu No rabo de foguete Chora A nossa pátria Mãe de rio Choram marinhas e carizes No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim por gente Não há de ser inutilmente A esperança Dança Dança Na corda pamba de sombrinha Em cada passo dessa linha Pode se machucar Asa Ai, esperança equilibrista Sabe que o jogo de todo artista Tem que continuar